Tolan, ministro de segurança pública do Vietnã e um importante líder do Partido Comunista do país, foi filmado comendo um filé coberto com ouro, servido por um famoso chefe. Lan esteve em Londres na última semana para visitar o túmulo do filósofo socialista Karl Marx. O bife coberto com ouro, servido ao vietnamita, custa em média 1,5 mil euros, aproximadamente 9 mil reais, ao passo que o salário de Tolan está entre 600 a 800 dólares, cerca de 4 mil reais. O vídeo está viralizando nas redes sociais, gerando indignação entre a população do Vietnã, onde pareceu minar a imagem igualitária do Partido Comunista. De longe era uma coisa, de perto parecia que tinha passado um furacão. Foi assim que Amadeu Alexandre, dono de uma empresa de guinchos, descreveu o cenário que encontrou no avião que caiu com Marília Mendonça na última sexta-feira. O empresário, de 55 anos, foi contratado para remover a aeronave do córrego do Laje, local da queda, e levá-lo para um lugar mais seguro para a perícia. Amadeu, que costuma trabalhar na remoção de carros e ônibus acendentados, nunca havia atuado em tragédias de avião e o que viu o deixou atordoado. Os destroços da fuselagem foram recolhidos para serem investigados. As autoridades vão apurar as causas do acidente, que custou a vida da cantora e de mais quatro pessoas. Pedro Poça, um dos advogados de Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro, contou que o financiador da defesa de Adélio o faz por amor ao próximo. De acordo com Poça, o benfeitor pediu para ser mantido em anonimato. O advogado disse que a pessoa tem medo de sofrer represálias por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O caso da facada voltou à tona no início deste mês, quando a segunda sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, derrubou restrições que impediam a continuidade das investigações. O deputado estadual e pastor evangélico, João Isidoro Filho, morreu na tarde desta quinta-feira, após sofrer um mau súbito enquanto nadava na praia do Loreto, em Salvador. Ele chegou a ser socorrido pelos familiares após o afogamento e levado pelo SAMU para o Hospital de Madre de Deus, mas não resistiu. O enterro ocorreu nesta sexta-feira. João estava em seu primeiro mandato como deputado estadual, eleito com 110 mil votos, o mais votado da Bahia em 2018. Ele era filho do deputado federal e também pastor, sargento Isidoro. Em memória do parlamentar, o governo da Bahia decretou luto de três dias no Estado. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também lamentou a partida de Isidoro Filho e manifestou solidariedade aos familiares e amigos do político.